Galerinha, eu sou Valmir Sales aqui do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos fazer junto aqui com vocês um poderoso adubo orgânico que vai deixar suas folhosas, as suas plantas, os seus tomateiros assim, maravilhoso, bem suculento, com essa coloração maravilhosa, essa textura excelente. Mas antes de mostrar esse poderoso adubo para você, se puder, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações e não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos fazer junto esse adubo maravilhoso? Vem comigo! Para você fazer esse poderoso biofertilizante, 100% orgânico, rico em nutrientes, você vai precisar de três medidas de esterco bovino, dessa forma aqui, bem curtido já, não pode ser ele fresco. O esterco bovino, galera, é muito rico em matéria orgânica, em nitrogênio, em fósforo, potássio e também contém o cálcio. Você vai adicionar uma medida de torta de mamona. A torta de mamona, galerinha, ela é muito rica também em nitrogênio, fósforo, cálcio e nos micronutrientes. A torta de mamona, galerinha, além dela suprir as necessidades nutricionais das suas plantas, ela também vai ajudar aí a diminuir a acidez do solo. Olha, galera, que maravilha! É muito rica a torta de mamona aí para as suas plantas, beleza, galera? Você vai precisar também de uma medida de esterco de aves. No caso aqui, eu utilizo o esterco de galinha. O esterco de galinha é muito rico também em nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. E também ele funciona como uma espécie de corretivo para o solo. Olha que maravilha, galera! Então, isso aqui é uma riqueza aí para as plantas. As suas plantas vão amar, principalmente, galerinha, a sua oleosa, porque ele tem uma grande concentração de nitrogênio. E também, galerinha, você vai adicionar a essa receita uma medida de húmus de minhoca. O húmus de minhoca, galerinha, é um fertilizante 100% orgânico, natural, e também é muito rico em nitrogênio, fósforo e potássio, e macros e micronutrientes que as suas plantas precisam aí, não só para sobreviver, mas para também ficar muito viçosa e com alto poder produtivo. Beleza, galera? Então, galerinha, para fazer esse biofertilizante, você vai pegar um recipiente como esse que nós falamos. Nesse recipiente, você vai colocar as três medidas de esterco, você vai colocar uma medida de torta de mamona, uma medida igual de esterco de galinha, e uma medida do húmus de minhoca. E vai adicionar dez medidas igual de água, beleza, galera? Você vai deixar descansar essa mistura aqui por três ou quatro dias. Você vai mexer essa substância uma vez de manhã e outra vez à tardinha, porque ele possa ir liberando os nutrientes aqui. Então, galerinha, essa água vai ser transformada aí em um poderoso biofertilizante 100% natural, orgânico, rica nos macros e micronutrientes que as suas plantas, galerinha, vão amar. Para ficar assim, dessa forma, as suas folhosas, galerinha, vai ficar assim. Olha para essa couve como está bem suculenta. Olha a coloração. Essa couve é uma couve-manteiga. Nós sabemos que a coloração dela é essa mesmo. É diferente daquele couve-verdão, que fica um verde bem concentrado. Mas a couve-manteiga tem essa coloração assim. Mas, galera, está bem viciosa, bem suculenta, bem macia, porque esse biofertilizante está disponibilizando para a sua planta os macros e micronutrientes que a sua planta precisa para sobreviver. E o nitrogênio, galera, deixa as suas folhosas dessa forma aqui. Uma produção maravilhosa, com uma qualidade excelente. Beleza, galera? Olha só os tomateiros. Olha a coloração das folhas do tomateiro. Olha que maravilha. Faça esse biofertilizante, galerinha, porque o resultado vai ser esse. Olha, galera, como está bem concentrado aqui. Olha que maravilha. E eu vou regar as minhas folhosas uma vez por semana com esse biofertilizante. Dessa forma aqui. Pode colocar direto no substrato, que esse biofertilizante é um adubo radicular. Beleza, galera? Que vai nutrir as suas plantas através das raízes. Beleza? Então pode pôr aí no seu tomateiro. Pode pôr, galera, aí no seu couve. Pode aplicar também aí nos seus alfaces. Olha como estão suculentos aqui os meus alfaces em vasos. Olha só para esses outros tomateiros aqui. Já está florindo. Já tem até alguns frutos aqui. Olha a coloração dessas folhas. Olha só o meu alface em garrafa pet. Olha, galera, que maravilha. Top 10. Olha o meu salsão, como está aqui. Maravilhoso, bem suculento. Olha só a minha pimenteirinha em vaso. Num vasinho pequeno como esse, mas olha a produtividade. Está até se perdendo aqui, que eu ainda não colhi. Vou fazer uma colheita. Mas olha que maravilha, galera. Olha a coloração das folhas. Show de bola. Olha as folhas do meu hortelã. Que maravilha, galera. Então, galerinha, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou das dicas, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Ative o sininho aqui ao lado para estar recebendo toda a novidade aqui do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, para que muitas pessoas tenham acesso a essas informações. E não se esqueça, galerinha, de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo dessa forma vai ajudar no crescimento do nosso canal. Galerinha, até o próximo vídeo. Fica na paz de Cristo Jesus. Tchau.